E aí galera da área da luta, beleza? Bom, esse vídeo aqui vai ser para falar só algumas coisinhas mesmo aí, né? Aí no fundo para vocês vai estar rolando aí três lutinhas do Rising Thunder, né? Do jogo Rising Thunder, que é um jogo em free to play, tá em alpha test ainda, tá? E essas três lutas aí eu só perdi, cara, só perdi. Enfim, bom, primeiro eu vou falar aqui sobre as coisas que eu quero falar antes, né? E depois eu vou falar mais coisas sobre um pouquinho desse jogo aí do Rising Thunder. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é agradecer aí a marca de 100 membros lá no grupo da Steam lá no área da luta. Galera, muito obrigado aí, todo mundo aí que faz parte aí do grupo da área da luta aí. Eu criei esse grupo aí com o intuito realmente, sim, de reunir uma galerinha, né? Que gosta de jogos de luta no PC, enfim. E lá, se caso você não faz parte do grupo lá, eu posto notícias. O Torneio Roeiro, né? Os dois que eu tô organizando, o Street 4 e o Brawlhalla, também, né? Tô envolvendo coisas do grupo com o torneio lá, também tô publicando por lá, enfim. Então, assim, publico notícias, se tiver algum site, sei lá, dando ok, alguma coisa assim de jogo de luta, enfim. Também tô publicando por lá, enfim, né? É um grupinho mais, assim, pra reunir a galera que gosta, assim, de jogos de luta de modo, assim, geral mesmo, tá? Não é só de um jogo, é de qualquer jogo de luta, entendeu? Então, muito obrigado aí a todos aí que fazem parte aí do grupo Área da Luta aí, consegui bater aí a marca de 100 membros no grupo. E um grupo, assim, meu, que, tipo, recente, né? Faz pouco tempo que eu criei ele e já bateu 100 membros já, cara. Então, assim, muito obrigado mesmo, né? E outra coisa que eu queria falar também é que eu vou fazer um sorteio desse jogo que vocês estão vendo aí, do Rising Thunder, né? Sorteio de duas case do AlphaTest dele, né? Do atual estado do jogo, né? Que tá no Alpha. Sorteio de duas AlphaCase... Eu ia falar Beta. Sorteio de duas AlphaCase do jogo, né? Do Rising Thunder. Quando eu vou fazer o sorteio na minha fanpage no Facebook, né? Eu vou deixar o link da minha fanpage do Facebook aqui, tá? Eu ainda não montei a promoção lá no Facebook, né? Do negócio do sorteio de duas case do Rising Thunder. Mas assim que eu montar também, já vou deixar o link, tá? Do negócio do sorteio, se você quiser participar, na descrição desse vídeo aqui também, tá? E... Bom... Então, assim, as duas coisinhas que eu tava querendo falar era mais sobre isso mesmo, né? Agradecer aí a marca de 100 membros lá do grupo do Área da Luta. E falar sobre, né? O sorteiozinho que eu vou fazer do Rising Thunder, né? Eu vou sortear ele... Eu vou criar a promoção dele hoje, tá? Lá na minha fanpage do Facebook. Sei lá, eu vou colocar pra sortear ele no dia 11, terça-feira que vem, né? No dia 11 de agosto, terça-feira que vem. Eu já vou... Colocar lá pra sortear, né? Se caso você quiser uma Q e não tem ainda, tá? Então, eu vou estar sorteando aí duas keys aí do Rising Thunder, né? Se você quiser participar, enfim. Dia 11 não. Vou dar um pouquinho de tempo mais. Um pouquinho mais de tempo, né? Vou sortear... Dia 15. Sábado que vem, dia 15. Dia 11 seria muito pouco tempo, né? Talvez muita gente nem assistiria o vídeo e saberia disso aqui. Então, dia 15, sábado que vem, tá? Vou fazer aí. Vai ter um sorteio de duas keys do Alpha e do Rising Thunder, tá? Então, se você quer jogar esse jogo aí, mas não tem aqui, só curtir a minha fanpage, né? E seguir as coisas da promoção lá. E pronto, cara. Você já vai estar participando e só cruzar os dedos pra tentar conseguir. E bom, sobre o Rising Thunder, né? Ele, como eu falei, ele ainda está em Alpha Teste, né? Ele já teve já algumas atualizações, tá? E, assim, muitas dessas atualizações, algumas pessoas acharam bom, acharam ruim. Tem algumas coisas que pelo menos parecem pra mim, né? Alguns personagens lá parecem que agora estão, tipo, bem mais fortes do que antes, né? Que nem, por exemplo, o Edge, né? Que é o robôzinho da espada. Ele antes, tipo, não tinha tanto dano, assim, não. O dano, ele era bem equilibrado antes. Agora ele está com dano muito alto, cara. Que isso? Ele está com dano muito alto. Vocês vão ver no vídeo aí, uma hora que eu estou lutando contra o Edge aí. O cara fez um combo inimigo que arrancou um life, assim, muito alto, cara. Pro combo que ele fez foi muito alto, sabe? E também a Shell, também, a personagem, parece que eles também aumentaram um pouco o dano dessa personagem da Shell. Porque ela também antes era bem equilibrada, não tinha um dano tão alto, assim. E eu vou lutar duas vezes contra o mesmo cara jogando de Shell. E, obviamente, perdi, né? E porque o cara também, o cara jogava bem pra caramba também. E deu pra perceber que sim, cara. Parece que o dano da Shell e do Edge parece que aumentaram um pouco, assim, no jogo, né? E outra coisa que o pessoal está reclamando muito é que, tipo assim, o sistema de matchmaking do jogo já não está muito bom, saca? Já é meio bosta, já. E muita gente está reclamando, tipo assim, parece que agora no sistema de matchmaking você vai cair, você vai lutar contra pessoas do, mais ou menos, do mesmo ranking que você está. Que nem eu, eu estou Carbon, Tyre 2, eu acho que eu estou. Então, eu vou pegar só pessoas Carbon, Tyre 2, 3, ou até acho que Prata 5, sei lá. Alguma coisa assim, né? Ou Bronze, sei lá, sei lá qual que é, depois do Carbon. E, então, tipo assim, né? Essas pessoas que, tipo, jogam, tem... Porque, assim, já tem alguns brasileiros já, que já são, tipo, nível alto nesse jogo já. Tipo, o Rank Lenda, Platina e o Scarai. E muitos deles estão, tipo, reclamando porque, tipo assim, né? A maioria do pessoal que é Rank Lenda, essas coisas assim, são, tipo, gringo, né? O pessoal de outros países, enfim. Ou seja, não tem muito ainda brasileiro que está nesses níveis, assim, de Rank, né? Então, tipo... É... Obviamente, né? Quando vai buscar a luta, né? Nesses níveis, assim, que poucas pessoas estão. Então, e como a maior parte é gringo que está, então, tipo, o lag está absurdo, né, velho? Está absurdo de foda. Mas é aquilo, velho. O jogo está em alfa, tá? É... Obviamente, o gráfico do jogo não é da forma que vocês estão vendo no vídeo, tá? O gráfico dele, obviamente, é bem melhor. Eu só deixei o jogo tudo no low aí, porque, primeiro, eu jogo no notebook. Segundo, esse... É... A minha... A placa de vídeo do meu notebook, eu já até atualizei drivers dela, enfim, tudo e tal. Mas, mesmo assim, continua com os mesmos problemas de lag e queda de FPS do nada, enfim, coisa e tal. Então, ou seja, é... Creio eu que esse... Obviamente, o jogo, ele ainda não tem um bom suporte, assim, da minha placa de vídeo, né? Que é uma placa de vídeo integrada da Intel, do notebook, né? Então, por isso que ainda estou jogando, assim, dessa forma no low, né? Aí, obviamente, né? Acho que até o lançamento do jogo já vai ter todo o suporte, toda a coisa direitinho e tal. Então, tipo, assim, já vai ser mais tranquilo de jogar, né? Mas, enfim, galera. Então, esse vídeo é justamente pra falar isso aí, tá? Eu perdi aí nas três lutas que eu fiz. Eu perdi as três, né? Ou seja, o Rise of Thunder, sim, já tem bastante cara viciado. E, ah, e digo outra coisa, tá? Já tem bastante cara aí que disputa campeonato e na ilha, coisa e tal, que também está jogando esse jogo, meu amigo. Então, tipo assim, você imagina quando esse jogo for lançado, né? Vai ser, tipo, uns bichos, cara. Vai ser muito louco de ver, porque realmente está chamando a atenção de bastante cara profissional, assim, né? Que disputa vários campeonatos mundo afora aí. E, realmente, esse jogo é um jogo que promete ser um bom jogo, né? Vai ser bastante jogado, enfim. Então, galera, é isso aí. Vou deixar mais detalhes na descrição desse vídeo aqui. Valeu, falou e fui. 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 Ele foi. Fui. Vamos lá! Letra! Está na frente! Ah! 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 Afterman, tranquilamente. Seu meu bom? Good! Yeah! Get ready! Fight! Segura! Setura! Verb спас". Glorer rat! Tilga! Segura! 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 Deflater! Boa! Boa! Focus! Here we go! Fight! Estrella! Nono! Blobring Rush! Estrella! Vez! Boa! Blobring Rush! A CIDADE NOVA 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 Estrela! Este duelo foi para vocês! Estrela!